Quem te agradece, poeta ele assistiu A canção que conseguiu, que não era lá em nossas tés Quem são do povo, carregando a canada São do índice campeonato, faz o seu marinha ver a banquete Catinha que dança é essa, se forne, que liga todo o nome Catinha que dança é essa, se forne, que liga todo o nome Quero uma dança é só, se forne, que liga todo o nome Quero uma dança é só, se forne, que liga todo o nome A Gatinha que dança é essa que todo mundo está todo mundo A Gatinha que dança é essa que todo mundo está todo mundo